...de manhã e usar no banheiro, então a discrepância seria mínima, e foi o que aconteceu, a discrepância foi mínima. Medi o registro fechando os registros aqui dentro de casa, ficou intacto, não mexeu, não mexeu nada. E é isso. Nossa, eu tentarei esse deck, eu esqueci disso. Alguém tá girando a punheta do banho? Meu filho, a pessoa mais nova aqui de casa sou eu com 30 anos. Todo mundo namora aqui, velho. Já passou essa idade, não tem como não. A última vez que eu fiz uma coisa dessa, eu tinha 16 anos de idade no banho. Não sei se quer dizer nada, tá ok, eu vou falar com meu pai então, talvez seja ele. Ou eu devo falar com minha mãe e falar, ô mãe, dá conta do velho de 70 anos. Ele tá pegando fogo. Yeeeey, OP! A luz me protege. Tá bom senhor, não. Você não me ouviu direito, Maurício. Presta atenção no que eu tô falando, ok? Você não me ouviu direito. Você definitivamente... Oh, mas... Não me ouvi direito. Vocês não me ouviram direito, galera. Vocês não se atentaram às entrelinhas do que eu disse. Eu não falei que eu superei punheta, não. Não foi isso que eu falei. Vocês estão sendo burros. Ou seja, não. Use pelo menos 100 de QI aí. Isso, obrigado, José. Exatamente. Ok. Bem esquisito isso, né? Mas acho que é necessário. Uh, isso é um bom buff até, deixa essa criatura bem mais útil. Se bem que isso é bem merda contra isso, né, velho? Bosta. Nossa. Monstro. Monstro, monstro, monstro. Talvez eu tenha que usar tarinha aqui. Acho que é o meu melhor play, honestamente. Eu não vou ter que usufruir desse tarinha tão bem assim. Que droga. Merda. Merda. Merda, merda, merda. Tô ligado, GIF. É o hidratante monange. Estou pensando... Estou pensando... Ok, isso não é tão bom assim pra ele. Estou pronto para aprender. Ok. Estou apoiando ainda, mas beleza. Eu tenho um turno sólido. Acho que eu removo isso aqui com essa arma mesmo. Eu não vou ser ganancioso. Não tô curvando tão bem, velho. Passou um turno eu queria baixar isso, mas talvez eu não curve tão bem. Ahn... Merda. Puta que eu pariu. Isso é problema. Ok. Vista as condições anteriores, eu diria que isso é mais... partida. Tudo bem, eu não tinha muito o que fazer a respeito disso Merda Tudo bem, ele vai querer matar essa 5-7 Espero que eu não tenha uma resposta para essa 2-2 esse tanto Bom, ele ainda tem que lidar com isso, de certa forma Menino sabendo que é isso O que eu parei, isso é ruim Abaixa-te! Abaixa-te! Uau, olha essa sinergia impossível sendo feita na arena! O que? Incrível! Ok! Triste isso, mas meio que inevitável Comprei uma outra carta, toda beleza Eu tenho mais cura no meu deck, hein? Tenho mais... Mais uma Vamos lá! Não! Ele bateu nas 3-4, é certo? Ele sentiu o poder da cura? Ele está intimidado? Realmente? Oh, porra! Ok, isso é ruim Eu quase posso dar mil Engraçado que isso aqui vai foder com ele, eu acho Vou tentar foder com ele com essa merda Acho que melhor um drop 3 sólido mesmo Hum, ok, vou com o poder heróico Tentar deixar isso aqui o maior big boy possível Para abusar desse poder GG, desculpa, Rosane Não vem com o GG pra cima de mim, não Nossa, está muito calor, velho Merda, velho Respostas muito precisas, velho Filho da puta, velho Para de ter resposta perfeita, vagabundo Nem nada, a nova de caçador é horrível Nossa, me surpreendeu também, velho Fora, Dom Nascendo! Hum, ok, roto segredo Aqui eu subo o Argus pra minha mão Eu não vou ter muitas cartas recentes Meu escudo por Argus Nice Meu escudo por Argus Isso é bem ganancioso, mas acho que vale a pena Preciso ser ganancioso pra ganhar esse jogo Ganancioso, virgula, né? Que ainda vou explodir a cara dele Por que o caçador tem uma lendária Mech e lendária Dragão? Quê? Lendária Dragão? Ele ganhou uma lendária Dragão já? Não entendi o que você está falando Então, mano Eu espero que apareçam os Mech Último Suspiro Broken nessa expansão Pra mim isso foi uma dica Porque de Último Suspiro Broken de Mech A gente tem muito pouca carta, velho Pelo menos no Standard, né? A gente só tem aquele Dragão 2-2, praticamente Ele tem Emérez O que o Emérez tem a ver com o Cu das Calças Só porque é caçador de oito expansões atrás? Eu não entendi a pergunta Ué, qual o problema dele ter Mech e Dragão? Paladino, tem Mech e Dragão Qual é o ponto? Desenha pra mim, Rosângela Eu não saquei Caralho, velho Quanta resposta boa esse filho da puta Tá tendo contra mim, mano Ok, bora baixar Big Boys e rezar pro melhor Os Emérez não precisam de Dragão Eu não entendi, mano, o que vocês estão falando Eu não entendi Tem Dra... Tá, caçador tem Dragão E aí? Ele não tem sinergias de Dragão Tem? Ele tem alguma sinergia que precisa de Dragão pra acontecer? Eu não... Não tô entendendo o ponto, Rosângela Ok, ele tem Dragão E... Oh, tô ficando meio puto com esse RNG já, hein? Puta que eu pariu, velho Esse RNG, velho Matou o bicho rápido Caralho, brother É de fuder o cu da cachorra, hein, mano Melhor assim, eu acho Não, velho Qual é, mano? Oh! Não dá um, mano Eu fazendo o melhor De forma mais humilde possível Ainda me foda o absurdo, velho Se eu tiver uma remoção pra isso Eu vou ficar extremamente puto Fucking bombardeiro, velho Ah, meu Deus Lá vem merda Puta que opa Ele vai ter outra remoção É inacreditável Bombardeiro O que é, blizzard? Me dá um desconto hoje, velho Nada Obrigado pelos três meses, velho Muito obrigado Mano do céu, velho Hoje eu não tô muito bem A blizzard não quer saber, velho Ahn... Ok, acho que eu começo com isso mesmo Ahn... Ok Eu posso ficar aqui pescando o dia todo Com vontade Deixa eu ter blufado uma vez O netpego Não É agora Puta que pariu, velho Ahn... É inacreditável, velho Roda as vezes Escolho meu mágico pro Proma Key Sua magia Não Eu posso ficar aqui pescando o dia todo E desenho na cara Demorou, meu lindo Manda um isso pra mim aí Falando que eu tenho que desenhar na cara E... Ok, ainda bem que ele Usou silence nesse Boa, netpego Boa, 06 Eu queria blufar o netpego Mas eu não posso Ter que lidar com essas porra E manda também por Wisp Um link de uma imagem sequeira Que eu coloco aqui Atrás de mim No Proma Key Quanto é que eu parei, velho Quanta resposta boa Esse cara tá tendo, velho O netpego Eu vou ter que fazer um milagre, velho Ok Tem como você upar essa pasta com as imagens do seu Chroma Key? Essas aqui? Você tá falando das waifus? Tá querendo? Porque você queria elas Ok, é o momento que eu vou face Nice Vai netpego, por favor Me dê Me dê Posso ver, velho De eu, pai, colocar no meu Discord Pode ser? Bom, isso é esquisito, mas beleza Netpego tá falhando no rolê, mas beleza Netpego tá falhando no rolê Charigan Itachi na cara Que? Eu não entendi o que eu ia poder desenhar Charigan Itachi? O que isso significa? O que eu ia poder desenhar? Um Charigan só? É isso? Letal aqui? Não, nem fudei Blá, blá Blá, blá 5, 6 de dano O netpego Isso já foi melhor, hein? É isso mesmo? Deixa eu conferir, ó Bate aqui e bate aqui, né? Aí Eu bato aqui Eu tenho que desperdiçar um de dano aqui De que forma? Deu 5, 6 de dano Uau A luta A luta A luta Oua Oua É claro A luta A luta A luta A luta Uau O que é o que é? O que é? Por gato Apresentando Apresentando Desse Para o serviço Deve ser isso? Bom, cara, o... O link que você me passou tá meio bugado. É esse do castelo de Kuang Lee? É isso? Quem falou que é GG? Quem falou que é GG? Quero ver! Dá sub agora. Se tem bola de verdade. Porque pra desistir é fácil, mas pra encarar e bater de frente... Igual o Tesla é aqui. Não tem peito não? É tipo o jogo do um erro, velho. Olha. Perfeito. Uma obra de arte, Rosângela. Contemple. Puta, fungimante. Mas eu tô começando em segundo. Acho que eu posso deixar um fungimante pelo menos. Nice. Tô curvando. Isso é muito bom. Um golzinho. Vocês não tem bom gosto. Falar um bagulho pra vocês. Dou drop 2 pra ele. Acho que tudo bem dar um drop 2 pra ele. Se ele usar o drop 2 aqui é totalmente razoável pra mim. Eu quero um drop 2 sólido, mas é meio triste voltar pra minha mão. Eu gostei desse cara de zero humanas pro sacerdote, velho. Efeito de zero humanas são cartas muito difíceis de fazer, cartas zero humanas. De verdade. Porque é difícil você fazer uma carta balanceada e... Uau. Mais. Uma carta balanceada e... Uma carta que seja balanceada e seja útil ainda como zero humanas, né? Bom... Sei lá. Eu achei que tá razoável essa de zero humanas que lançaram. Mas tá em todos os decks de sacerdote. Eu não diria que em todos, né, velho. Todos mais voltados com controle, talvez. Gostei do Sharingan. Ó lá. Caramba. Chegou e reconheceu a obra de arte, velho. Hum, chuva estelar. Não, essa é chuva estelar. Não vai me baitar isso, não. Ok, mas eu não tenho como lidar com essa chuva estelar honestamente. O que eu posso fazer aqui? Não muita coisa, né, tipo... Eu posso... Fazer isso. O futuro é agora. Salvar isso por isso. Não sei se vale a pena honestamente. Isso é simplesmente melhor. Tô perdendo carta de que forma. É... Então isso aqui me dá um próximo turno mais razoável. Eu não sei, tá? Porque o próximo turno eu uso um Fungimante em uma 3-2 apenas. Ou uso o poder herói que é isso. Uau! Não, ele tá baitando chuva estelar ainda. Ok. Tá sendo bem ganancioso. Isso é bom pra gente. Eu posso fazer respeito disso, entretanto. Não muita coisa, mas eu acho que isso tá bom, sente. O chuva estelar, ele ainda deixa uma 5-2 na mesa. Tá tomando dano pra caralho. Ok. Aqui nas infras do Twitch tá 30 reais a hora e 50 a duas totalizado. WTF? Sim, está. Achei que tinha mudado isso. Caramba, velho. Ok. Bora, Tarim. Sem problema. Não vou dar um chuva estelar decente pra você. Continuar pressionando ele. Ok? Bora, Tarim. Peraí, Tézio. Pela boca. Tente começar. Uau. Conveniente. Que conveniente, hein, Rosagina. Esse cara deixou muito óbvia a play dele, velho Infelizmente pra ele não tá enfrentando Não tá enfrentando o João Mediano, velho Consegui entender o que ele tava tentando fazer E ele se fodeu por causa disso Mesmo ele tendo bastante sorte com isso aqui ainda Ok GG Easy GG Easy Lindo a palma na minha mão esse cara, velho Tchau